Fala rapaziada, beleza? Desert aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre a prévia da atualização de amanhã do Black Desert SA e vai chegar muita coisa pra gente, bastante coisa mesmo. Tem aí a nova temporada mais mais, Terra do Amanhecer parte 2, chefes novos aí pra grupo e muito mais coisas. Então antes de mais nada não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixa o like no comecinho do vídeo pra você não se esquecer e também deixa aí nos comentários o que vocês acharam do que vem amanhã, né? Vem bastante coisa. Bom, tá aí, prévia da atualização. A atualização diz aqui que vai durar somente 4 horas, né? Vai ser das 3 às 7 da manhã. Não sei, pode ser que dure um pouco mais. Geralmente essas atualizações grandes demoram um pouco mais, mas 4 horas acho que deve dar tempo. Bom, prévia da atualização, abertura da Terra do Amanhecer, SEUL, né? Terra do Amanhecer parte 2. SEUL, a capital da Terra do Amanhecer, agora está acessível. Adicionado santuário obscuro Kuang-Ha, né? O negócio de grupo. Adicionado novas armas soberanas de grau primordial e acessórios de Azadal. Então, e adicionado nova mansão Rielok-Dang. É isso. Cara, estranho aqui, né? Novas armas soberanas de grau primordial. Esse grau primordial, então as armas são os primeiros itens que a gente vê com esse grau primordial, né? Talvez, não sei. Eu vou deixar mais para o final para falar da minha especulação, né? Mas vamos dar uma olhada aqui. Início da temporada mais mais, especial. Confira a nota do gem sobre a temporada mais mais para mais detalhes. Já estou com ela aberta aqui. Lamparina de Dekia nível 2, né? Adicionado zonas de monstros de nível 2 para a Floresta Cinzenta e Cachoeira de Olum. Adicionado os dois artefatos de Dekia e novos cristais mágicos. Aqui é bem bacana. São cristais de evasão, né? Acho que vai dar uma fortalecida boa aí, não? Cristais e artefatos, né? Focados em defesa barra evasão. Vai dar uma bela bufada na build de evasão. Interface de uso de pontos de contribuição. Adicionado a interface de uso de pontos de contribuição para exibir o status de pontos de contribuição investido. E alguns eventos estão sendo encerrados, né? Caça de monstros da mineração. Treinamento entre na aventura com o seu cavalo. Desafio Santuário Obscuro e a Toraxon. Cara, vamos dar uma olhada na nota do Terra do Amanhecer. Tem aqui nota do GM. Mansão com a melhor vista de Seoul. Prévia de Rielok Dang. Vamos olhar isso aqui, que não é tão importante, creio eu, né? A mansão com a melhor vista de Seoul. Um pátio espaçoso, tal, tal, tal. Portão principal tem aqui a nossa mansão, né? Segurança. Tem aqui os guardas. É brincadeira, cara. Pátio espaçoso para a gente colocar os móveis. E a área residencial também bem espaçosa. A bela mansão coreana, né? E a vista dela para essa bela montanha aqui, né? As montanhas de Seoul. Montanhas da Terra do Amanhecer. Bom, nota do GM. Uma jornada visual da Terra do Amanhecer Seoul. Acho que deve ser só uma prévia com imagens, né? Nada muito grande. Então tá aí. Canto de Zhang Hua, né? E Hong Grion. Um desenhinho. Então, explicando um pouquinho aí da... Acho que são os chefes da Terra do Amanhecer, né? Parte 2, creio eu. Aparentemente. E é isso. Eu não vou parar aqui, ler e tal, né? Rapazes, vocês estão ligados, né? Negócio que não é tão importante, assim, A parte da história do Black Desert. Ixi, peraí. Tinha esquecido de colocar a música de fundo como looping. Já coloquei, já. Já. Tá top. Bom, voltando. Deixe a sua resposta para o teste abaixo na seção de comentários. O que a princesa Sião Hua recebeu de sua mãe. Inhame. Poder misterioso. Dinheiro ou barra de ouro. Dez aventureiros sortudos serão escolhidos entre aqueles que deixaram as suas respostas. Vamos ver, né? Quais são as respostas. Resposta 4, barra de ouro. Então tá aí, né, rapaziada? É só copiar, né? Basicamente, é só você logar e copiar a resposta aqui do Jujuba. E manda bala. Resposta 4, barra de ouro. Vamos conferir se é isso aí mesmo. Vamos passar aqui o troll pra vocês. Barra de ouro, barra de ouro, barra de ouro. Tendo decidido viver com o Seondang, a princesa ofereceu a ela uma barra de ouro que sua mãe lidera. Então é isso aí mesmo. O que a princesa Sionguan recebeu de sua mãe? Barra de ouro. Certinho, rapaziada. Já conferi pra vocês. Vou deixar até aberto aqui pra eu logar minha conta e deixar um comentário da barra de ouro. Bom, atualização aqui mais importante, creio eu, né? Benefícios da temporada mais mais. Vamos dar uma olhada. Bom, tomei uma água aqui. Dei uma pausada no vídeo pra pegar uma aguinha. Tem um cheiro de queimado aqui, velho. Porra, não para de queimar as coisas. Conclusão da temporada ponto zip. Temporada mais mais por tempo. Limitado. O novo mundo se desdobra na temporada mais mais. Novo no Black Desert. Prepare-se para entrar. Então tem aqui pra entrar e pra você logar e comprar uma conta, beleza? Temporada mais mais por tempo limitado. Refleta de benefícios de progresso. Suba de nível 10 vezes mais rápido. XP de combate 1000%. É muita coisa. Desbloqueie um personagem adicional no nível 61. Reivindique um conjunto completo de equipamentos do chefe Tete. Detalhes completos serão revelados após a manutenção do dia 12. Amanhã, o novo traje revelado nessa nota do GM será apresentado aos aventureiros na manutenção do dia 19 de setembro. Dia 19 de setembro também é o dia que acaba o traje do Berserker, pessoal. Então os trajes são esses daqui. Essa vibe aqui, meio diferentinha, né? De, sei lá, K-pop. Então, tá aí. Esses são os trajes da temporada mais mais. A gente vai ter que comprar, obviamente, né? E alguns pontos interessantes da temporada mais mais. Acelere seu progresso com essas mudanças. Missões principais simplificadas e expandidas. Você pode prosseguir com as missões principais simplificadas com personagens não sazionais. Saiba mais. Então, é... Bom, requisitos, né? Complete balenos, nuvens negras sobre velha e mascote Junid de Barretes. Complete balenos, adeus gruxa e pet Junid de Barretes. Complete sábio de volta velha, pet Junid de Barretes. E completar as missões de pegar pet, basicamente. Esse aqui é pra jogador que já joga, creio eu, né? Você consegue escolher a missão principal. Você faz todas as missões de novo. E você vai ganhando os itens conforme vai fazendo a missão. Ou a missão simplificada. Que você já vai ganhando os itens conforme você sobe de nível. Eu, geralmente, eu escolho o direito. O esquerdo é só pra jogador novo mesmo. Mas eu recomendo bastante. Se você é jogador novo, faça a missão principal. Vale bastante a pena. Pra você conhecer o mapa, conhecer NPC, ganhar pontos de energia, ganhar alguns pontos de ecologia. Esse vale muito mais a pena. Obtenha acessórios de alto nível ainda mais rápido. Os materiais necessários para aprimoramento garantido do acessório pen através do auxílio do elominguante foram reduzidos. Então, facilitou pra pegar a nangetina e os dois pens. Ficaram mais baratos, creio eu. Cara, coisa de 2B, viu? 2B, mais ou menos. Mais baratos. Então, tá bem interessante. Ponto 3. Cria uma poção eterna. Embarque em 6 missões semanais de uma vez. Para reunir os ingredientes essenciais para criar a essência espiritual de Hornet ou Odori. Então, em vez de fazer uma das 6 missões semanais, a gente vai fazer as 6 missões por semana. Então, vai ser muito mais rápido pra fazer as poções infinitas. Muito, muito mais rápido mesmo. Um passe mais perto do seu cavalo, do seu corcel lendário. Bom, obtém um cavalo de Rampic 8 com 5 habilidades de corcel através do passe da temporada. Cavalinho fêmea. E é isso, cara. Mas o jogo já dá um T9, né? Então, é que tanto faz. Não perca os benefícios para os novos aventureiros. Arma Blackstar Pain. Ficou de bola. Arma Blackstar Teth. Top. Martelinho do Jota pra clicar acessório. Jogador Novo. Recomendo. Bote no mercado e venda. Corcel Lendário. Muito bom. Recomendo o Pegasus pra todo mundo que começou a jogar agora. Doom Unicornium. É o menos, né? Eu gosto muito do Pegasus. Sempre pego ele. Peguei, né? Ele. E na minha conta de testes peguei também. Vocês viram aí nos vídeos que eu postei antes. Aproveite uma chuva de recompensas de login. Top. Verdade. Bastante coisa. E pacote econômico. Impulso de conveniência para novos aventureiros. Pacotão de 15 dias. Terra do Mencer Seul, né? Herói do folclore coreano. Terra do Mencer Seul. Tem várias missões. Santuário Escuro de grupo. E sala de Ryoronk. Acho que essa é a mansão, né? Incontáveis aventuras esperam por você. Culinária, cultivo, composição musical. Exploração, combate, treinamento, caça. Personalização, navegação. Tudo que eu desejo. Que é isso. Decoração de casa, culinária. Qual é o próximo. Aventuras que criamos. E minha história no Black Desert. E algumas prints aí do BDO, né? Então, show de bola. Rapaziada, eu acho que é isso. A temporada mais mais. Mas como eu disse, viu? Eles estão adicionando um nível de arma primordial. E eles estão dando, assim, muita coisa mesmo. Bastante coisa. Nessa temporada mais mais. Estão dando arma TET, acessório capote. Arma Black Star Pain, Black Star TET. E eles estão adicionando um novo ranking. Um novo grade de equipamentos. Que são os equipamentos primordiais. Eu acho que o jogo talvez tenha uma evolução a mais. Tanto de armaduras quanto acessórios. Para a entrada desses itens primordiais. Então, talvez. Essa temporada mais mais. É algo para jogar a galera lá na frente. Mais rápido. Mas, porque a linha de chegada vai chegar um pouco mais. Vai ficar um pouco mais para frente também, viu? Creio eu, né? Creio eu. Mas é isso. Me diz aí nos comentários o que vocês acharam dessa atualização. Muita coisa chegando. Essa temporada mais mais. Foi uma surpresa, né? Para todo mundo. Bem agradável. Bem interessante. E necessária para os jogadores novos. Realmente vai facilitar bastante. E espero que atraia mais pessoas para o Black Desert. E é isso. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. Deixa um like no vídeo. Para você não... Se você ainda não deixou, né? No comecinho. E deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Eu vou nessa. Valeu, falou e eu fui.